Posso ir embora sem fazer uma música que sei que diz muito a muitos de vocês. Infelizmente, porque é uma música que fala de amor, mas também fala de morte. E é preciso lidar com tudo. E eu quero que vocês me ajudem hoje a exorcizar esta canção de dentro de mim. Será que ainda me resta tempo contigo ou já te levam balas de qualquer inimigo? Será que sou de parte de tudo o que querias ou deixei-me morrer leto, leto morrer despidas? Será que fiz tudo o que podia fazer? Ou fui mais um cobalho, não quis ver sofrer? Será que na alergia ainda sei? Será que a tua pele ainda é macia? Ou é o amor que me treina sem amor nem magia? Será que ainda te posso valer? Ou já à noite de escola, a ver quem corre o prazer? Será que é de fé deste fogo? És do grito de uéla que a lembra faz-lo? Será que amanhã tem vez isto para ti? Ou ao ar-te nos olhos, te vejo a evoluir? Será que lá agora os carros passam ainda? Ou as estrelas caíram e qualquer sorte é bem-vinda? Será que a cidade ainda está acumulante? Ou cantam fantasmas e bailão gigantes? Será que o sol se põe do lado do mar? Ou a luz que me agarra a sombra do ar? Será que as casas cantam e as pedras do chão? Ou que a moça batata rendeu-te o vulcão? Será que sabes que eu já não vim? Ou os dias não passam e são anjos caindo? Será que eu vejo as estrelas a ouvir? Ou é tempo que perdes quando tem que ter surgido? Será que sabes que eu te trago a voz Que o teu mundo é o meu mundo e foi feito por nós? Será que lembras a cura do olhar Quando juntos à noite não querem acabar? Será que se sentes esta nota de olhar? Tudo bem-me com a força não para contar nada Será que consegues ouvir-me dizer Que o dia é tanto quanto o outro dia qualquer? E eu sei que isso será sempre por mim Não há noite sem dia nem dia sem fim Eu sei que me queres e me amas também Me desejas agora para o mundo que há ninguém Não há noite sem dia sem fim Não há noite sem dia sem fim Não há noite sem dia sem fim Deixou o lado que há ninguém sem fim Será que eu quero ser? O que será? 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 Eu vou ser lá, eu vou ser lá Eu vou ser lá, eu vou ser lá 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 Eu vou ser lá